Música Neste momento convidamos as seguintes autoridades para ocuparem a mesa para a primeira conferência da parte da tarde. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Juiz Coronel PM Sérgio Antônio de Brun, Presidente da Mesa. Senhor Conselheiro Nacional do Ministério Público, Antônio Duarte. Senhor Presidente do Ministério Público, Antônio Duarte. Senhor Presidente do Ministério Público, Antônio Duarte. Neste momento passamos a palavra ao Presidente da Mesa para dar continuidade aos trabalhos. Quero que minhas palavras primeiras sejam de cumprimento à Justiça Militar Mineira, seu tribunal, que nesta data comemora seus 77 anos. Doutor Fernando, muito obrigado pelo convite. Nós deslocamos o Rio Grande do Sul com muita satisfação para predigir esses dois painéis que, com certeza, são de suma importância para a Justiça Militar como um todo, tanto estadual como a federal. Eu quero, então, antes de eu fazer a apresentação, doutor Duarte, falar um pouquinho, dois minutinhos só, sobre a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, porque eu acho importante, e dar à plateia algumas informações pertinentes. A Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul tem 164 anos. Ela foi criada exatamente no clamor da Revolução Favopilha, em 1835-845. Em 1848 foi criada a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. É o primeiro referencial teórico. E a minha manifestação é uma homenagem à assistência composta de advogados, juízes e, principalmente, oficiais da corporação. Por que ela foi criada? Ela foi criada para, naquela época, os comandantes tirassem do código da Armada, que vigia a época, o que fosse interessante para manter a disciplina, a hierarquia e, principalmente, a subordinação. Então, é uma questão que a gente sempre relembra, e o nosso tribunal está próximo a completar 100 anos, vai estar com 94 anos, 95 anos. Então, eu trago o abraço fraterno lá do Rio Grande do Sul a todos os senhores e senhores. Muito obrigado por essa informação. Então, eu quero agora apresentar o ilustre palestrante, a quem tem a honra e satisfação, porque já o conheço. E é nesses momentos, doutor Duarte, que nós, antes de fazer a leitura do seu extenso currículo, eu quero aproveitar aqui de público e lhe agradecer. Lhe agradecer por a oportunidade do embate que tivemos lá no Conselho Nacional da Justiça. E esta palavra, embate mesmo, foi uma peleja, como diz o gaúcho, em que, vossa excelência, assim como várias autoridades, vários integrantes de Minas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da Defensoria Pública, nós fomos, ao meu sentir, respeitando posições contrárias, fomos vitoriosos. E se essa vitória ocorreu, tenho certeza que a participação sua lá foi importantíssima. Então, reconhecimento da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, aqui, neste momento, com a vênia do ilustre juiz Fernando. O currículo do doutor Antônio Pereira Duarte, que me permita, eu vou usar o acessório importante, ele tem um vasto currículo, eu vou fazer questão de ler. Graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 92, pós-graduação pelo Instituto Metodista Bené, Rio de Janeiro, em 1994, curso de altos estudos de política e de estratégia da Escola Superior de Guerra, em 2001, professor de Direito Penal da Universidade de Salgado de Oliveira, em 2005 a 2012, tendo sido professor convidado para o curso de especialização em Ciências Penais da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, nos anos de 2005 a 2008. Também integra, atualmente, o corpo docente do curso de especialização em Direito Militar da Universidade de Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, que teve início em 2012, com data final de conclusão, em 2013. Membro do Ministério Público Militar da União, desde 6 de novembro de 1995. Autor do livro Direito Administrativo Militar, publicado pela editora Forense. Coordenador acadêmico da pós-graduação Lato Censo, em nível de especialização em Direito Militar, realizado em Juiz de Fora, Minas Gerais, em Luanda, Angola, pela Universidade de Cândido Mendes, em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Jurídicas. E membro do Conselho Nacional do Ministério Público, Bienio, 2003-2015. Esses são breves comentários a respeito do vasto, competente e efetivo currículo do ilustre conselheiro Antônio Pereira Duarte, a quem tem a honra de passar a palavra. Cordial, boa tarde a todos. Quero agradecer aí a generosidade do senhor presidente da mesa, e o coronel Sérgio Antônio de Brum, a quem também devolvo os cumprimentos pela atuação irretocável durante a oficina organizada pelo CNJ, em que se discutia, entre outras coisas, a própria sobrevida da Justiça Militar brasileira. Então, eu devolvo, porque V. Exª também teve um protagonismo absolutamente fundamental naquele momento, como tantos outros, o Fernando também lá esteve, tantos outros colegas que, naquele momento, uniram forças em torno de uma perspectiva madura de debate, que não se limitasse apenas a críticas às íagas, mas sem lastro, sem base argumentativa sólida, mas proveniente, muitas das vezes, do assodamento com que muitos avaliam a importância da Justiça Militar brasileira, tanto em nível de União Federal quanto em nível dos Estados. Eu queria, antes de tudo, saudar nosso Corregedor da Justiça Militar aqui do Estado de Minas, nosso querido amigo Fernando Armando, a quem expresso minha gratidão pela oportunidade que me confere de estar aqui presente, entre pessoas que, certamente, estão a refletir sobre os alicerces importantes, tanto do direito militar quanto da Justiça Militar, e o estão fazendo no ambiente próprio, no ambiente adequado, para que possamos, de fato, com largueza, com amplitude teórica, poder só pesar a importância das transformações pelas quais estamos passando, eu diria, não só no âmbito do direito militar, da Justiça Militar, mas no cenário jurídico geral. Então, agradeço ao Fernando, quero cumprimentar aqui meu caro amigo Ronaldo João Rote, companheiro de tantas lutas lá, uma das expressões do direito militar brasileiro, cumprimentar a doutora Socorro Leal, juíza com a qual eu tive a oportunidade de atuar em juiz de fora, por pouco tempo, para a minha desdita, porque, V. Exª, é reconhecidamente uma das autoridades judiciárias mais competentes da Justiça Militar brasileira, e, portanto, lamento por este aspecto, mas quis cronos, quis cronos que eu me direcionasse para outros páramos, e hoje me sinto útil ao Ministério Público Brasileiro, estando a cumprir o mandato junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Cumprimento também ao doutor Frederico Veras, companheiro também de longa jornada, e a quem também aqui expresso minha admiração, autor de obras jurídicas, uma das pessoas que tem também contribuído muito para refletir o nosso juiz militares. O mental doutor Edmundo, recém-chegado aí, doutor Paulo Tadeu, grande amigo de longa data, e a todos que aqui estão e que, de alguma forma, vieram compartilhar conosco, inclusive a professora peruana, então o evento passou a ter um astro internacional, então ficamos satisfeitos aí com a presença de todos. Mas o Fernando, quando me dirigiu o convite, o fez dizendo que eu teria uma difícil missão, que era falar depois do almoço e depois de dois grandes bastiões do direito militar brasileiro, justamente o Jorge César de Assis e Ronaldo João Rote. Então, a missão, para mim, é das mais espinhosas. Por isso mesmo, lembrando-me do ministro Aldo Fagundes, do nosso Superior Tribunal Militar Brasileiro, eu vou falar de pé para ser visto, vou tentar falar alto para ser ouvido e bem rápido para ser aplaudido. Pedindo aí licença de todos. Eu estou aqui com o meu velho Código Penal Militar, Legislativo e Código de Processo Penal, não está do Edgar de Brito Chaves, não estou fazendo propaganda não, mas é que ele já está bastante saturado pelo tempo, e a nossa lei é antiga. Mas não é porque seja antiga que ela não é tão boa, ela padece, evidentemente, das curvas do tempo, que, em relação a qualquer centro de saber ou de cultura, exige mudanças. O próprio Ponte de Miranda dizia que o direito é um processo de adaptação social. E nós temos sofrido bastante mudanças, tanto no cenário penal comum, quanto no cenário do direito civil, do direito administrativo. Então, urge também, e essa era até uma das indagações que eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer hoje, urge também que o nosso Superior Tribunal Militar, as nossas justiças militares estaduais, nosso Ministério Público Militar, se unam num esforço que, penso eu, seja urgente para remodelar o nosso sistema judiciário, o nosso sistema jurídico militar. Eu penso que nós não podemos ficar apenas adistrito às particularidades, às peculiaridades do nosso ordenamento. Nós temos que avançar também e aurir todas aquelas contribuições que estão sendo produzidas no processo penal comum, no direito penal comum. Nós já estamos num certo anacronismo em relação ao Código Penal Comum, que, em 1984, sofreu uma reforma bastante interessante na sua parte geral. E, na parte especial, sofreu algumas modificações pontuais. Mas nós, decididamente, no processo que realiza a Justiça, que dá a efetividade da Justiça, eu me permito dizer que, conquanto possa haver toda essa divisão de posições jurídicas, até na Suprema Corte Brasileira, nós não podemos ficar simplesmente olhando o trem passar e não buscar ter também uma postura protagonista. Por isso, até aqui, neste evento, eu gostaria de prestar minhas homenagens à ministra Maria Elizabeth, que, em muito boa hora, está compondo uma comissão de juristas brasileiros com o propósito de realmente trabalhar a modificação, a reforma da nossa lei penal militar e da nossa lei processual penal militar. Já é sem tempo. Me parece até que nós vivemos dentro de um contexto assimétrico, já que as Justiças Militares Estaduais, elas hoje detêm uma competência muito mais de largada, enquanto que a Justiça Militar da União, ela ainda está presa à competência criminal. Me parece claro que nós temos que evoluir também nesse sentido. Até porque, um dos argumentos que sempre têm sido utilizados para refrear a importância da Justiça Militar, para dizer que ela não necessitaria existir de forma autônoma, é justamente as estatísticas que vêm sendo hoje produzidas e demonstradas pelo CNJ, onde se evidencia que o número, de fato, não corresponde à cifra negra da Justiça Criminal Comum, por exemplo. Mas, me parece que este argumento, ele é falível, já desde a sua origem. No entanto, de qualquer forma, se é para que nós apresentemos números, quantidade, me parece claro que nós possamos também aproveitar melhor a expertise daqueles que são os operadores da Justiça Militar. Me parece claro que, hoje, tanto o juiz de direito que atua perante o Foro Militar, quanto os juízes auditores da União, quanto os membros do Ministério Público Militar, eles detêm uma capacitação técnica, um conhecimento jurídico muito mais especializado do que um juiz federal comum ou um juiz de direito comum, na medida em que são profissionais que militam, que trabalham diuturnamente com os institutos, com os valores e os princípios fundamentais deste ordenamento, que me parece que é tudo particularizado. E é justamente sobre esse tema que nós ousamos nos desafiar para trazer algumas reflexões que temos produzido ao longo desses quase 20 anos de Ministério Público Militar, em que temos desenvolvido alguns estudos voltados para evidenciar a necessidade de se dar um trato particular e condizente a todos esses institutos que permeiam o ordenamento jurídico militar. A primeira e mais importante base inicial de argumentação é, sobretudo, em relação à própria existência do ordenamento. Nós vamos tentar aqui, através de alguns posicionamentos jurídicos, não particularmente meus, mas de grandes autores, tentar evidenciar a existência desse ordenamento. Porque me parece claro que se nós não evidenciarmos a existência do ordenamento, não trabalharmos com essa perspectiva, nós não vamos ter também a capacidade de evidenciar todos esses elementos particulares, todas essas peculiaridades, essas singularidades, que justifiquem um trato tão diferenciado que é dado pela própria Constituição Pátria. Portanto, inicialmente, pode... Desculpa. É o vício do cachimbo, não é? Os nossos objetivos aqui, portanto, são esses três objetivos. Situar o ordenamento jurídico militar no contexto pátrio, assinalando sua condição de ordenamento especial, com ramos, princípios e institutos peculiares cientificamente concatenados. Depois, tentar propiciar uma visão de conjunto de tal ordenamento, com uma proposta de classificação de suas disciplinas, conferindo ênfase em suas particularidades. E, finalmente, o que é mais interessante seria despertar este exame crítico acerca dos ramos que integram esse sobredito ordenamento especial, reforçando seu estudo epistemológico com vista da sua adequação à ordem jurídica nacional. Nesse sentido, é muito importante que nós tenhamos uma rota. E aí eu projetei essa rota. Primeiramente, passar uma concepção do ordenamento jurídico militar, tentar construir essa concepção, falar da especialidade militar como um gênero normativo autônomo, e não absolutamente como um apêndice, ou como uma parte desprezível, ou apenas uma parte específica de um outro contexto já tratado e elaborado. analisar os aspectos ontológicos e deontológicos da especialidade militar e tentar evidenciar a legitimação da existência desse ordenamento. E falar alguma coisa sobre o objeto do ordenamento, a sua taxonomia, em relação com os diversos ramos que permeiam essa situação. Primeira coisa, sim, é mais uma curiosidade etimológica. Todos ouvem falar, ah, direito castrense, e ficam, às vezes, assim, o que seria isso? Então, aqui é só para deixar evidenciado que o correto mesmo é direito militar, porque aí não há dúvida nenhuma. Mas há sempre essa ideia, ah, direito castrense, ordenamento castrense, então tem essa origem etimológica, retirada aí do dicionário etimológico da língua portuguesa, em que se diz que castrense vem de Castro, acampamento, e ainda Castro, Fortaleza, praça forte, de que é diminutivo castelo. Então, é muito interessante essa colocação aí. E a primeira ideia que a gente tem que passar para todos que aqui estão presentes, inclusive os meus colegas, com os quais eu tenho compartilhado essas reflexões, é justamente esse ponto, de que o ordenamento jurídico militar, tentando construir essa concepção, ele está, na verdade, germinado, gestado, na própria Carta Constitucional. Quando se analisa o artigo 142 da Carta Constitucional, que fala sobre as Forças Armadas, e depois vai-se no parágrafo 3º e no inciso 10º, nós vamos ver lá, bem claramente definido, pelo Constituinte, que toda a base positivada do direito militar será construída pelo legislador infraconstitucional. E aí, o que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, é que ali, o Constituinte se preocupou em chamar a atenção do legislador que ficaria incumbido de ditar a base positivada do direito militar, desses justos militares, para que, quando fosse tratar de direitos, de deveres, de obrigações, dos compromissos brasileiros com outros países, inclusive aqueles decorrentes, por exemplo, das Forças de Paz, deveria se ter em conta, deveria se ter como filtro imediato, tanto as particularidades, as situações especiais, quanto as peculiaridades próprias da atividade castrense. Isso é o próprio Constituinte que o faz. E, portanto, ditando ao legislador infraconstitucional que ele não poderia construir quaisquer normas que componham esse ordenamento, sem que tivesse em conta estes aspectos. E me parece claro também que, se nós adentrarmos as páginas da Constituição, as suas normas, nós vamos verificar que, em diferentes momentos, o próprio Constituinte também teve a preocupação clara de estabelecer exceções naquilo que sempre é um pouco mais odioso, mas exceções àqueles que resolvem atuar no âmbito castrense. ou seja, aqueles que, por vocação, por interesse pessoal, querem, de fato, adentrar as fileiras da Polícia Militar, dos Corpos de Bombeiros Militares ou de uma das três Forças Armadas, devem necessariamente ter consciência que adentrarão sem poder, sofrendo, desde logo, restrições constitucionais. Então, estas restrições, elas já dão conta claramente de que aquele profissional que se interessar por adentrar tais carreiras ficará restringido no que tange à sindicalização, no que tange à greve, no que tange a participações, manifestações políticas e, portanto, um sem número de restrições que não são comuns para outras atividades. da mesma forma, a Carta Constitucional. Isso tudo porque se trata de um ordenamento especial que o próprio constituinte fez questão de reconhecer. A própria Carta Constitucional, também, numa das, eu diria assim, numa das exceções mais severas, mais severas, diga-se de passagem, ela também autoriza a prisão do militar que esteja cometendo um crime propriamente militar ou uma transgressão disciplinar, independentemente de ordem judicial ou mesmo independentemente de flagrante. Quer dizer, quando se tratar de crime propriamente militar, independentemente de ser delito permanente, o indivíduo poderá ser preso a qualquer tempo, sem que haja qualquer respaldo judiciário, sem que haja uma ordem judicial, um mandado ou coisa desse gênero. E também, quando houver a prática de transgressão disciplinar. E vai mais o constituinte quando também torna inviável o manejo do habeas corpus em punições disciplinares. Isso está expresso na Constituição, embora as celeumas doutrinárias, está aí o Paulo Tadeu que não me deixa mentir, são grandes em relação ao cabimento ou não. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar nesse caminho que fugiríamos ao nosso propósito, mas o que fica bem claro é que a Constituição, ela, num determinado momento, remetendo inclusive a disciplina jurídica da atuação dos militares, também para as polícias militares e corpos de bombeiros, porque o artigo 143, ele depois, em um dos seus regramentos, ele diz que aquelas regras serão também aplicadas no que couber aos militares das corporações estaduais. A dizer, portanto, que o ordenamento jurídico militar, ao ser reconhecido no seu aspecto positivado, faz com que, a partir deste instante, tudo aquilo que for produzido em termos de norma, não possa ser o reflexo senão de todos esses aspectos próprios que tangenciam a atuação militar. Por conta disso, eu me vi desafiado, confesso, Roth, como você tem sido desafiado há anos em vários outros aspectos, eu me vi desafiado nessa tentativa de mostrar a existência desse ordenamento e tentar, de alguma forma, assim, contribuir com as discussões que são travadas também, por que não dizê-lo, já que estamos vivenciando esse contexto, travadas nos diferentes tribunais, para que nós não possamos ter dificuldades depois em ter conhecimento de decisões que são tomadas, por exemplo, pela Suprema Corte Brasileira ou pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que conheça, de fato, toda essa estrutura orgânica, funcional, essa estrutura material que governa esse grande edifício castrense, seja no contexto de Estados, porque o efetivo de um Estado em termos de policiais e militares de bombeiros é grande, o efetivo das Forças Armadas é enorme, espalhados pelo Brasil inteiro, há uma estrutura de bens que são geridos e devem ser geridos adequadamente e precisa de ter todo um cuidado, recentemente fizemos uma oficina sobre patrimônio cultural militar, só para vocês terem uma ideia, e muitos de nós desconhecíamos todo o amplo contexto de bens culturais militares que gozam de proteção e que são cuidados pelas próprias Forças Armadas e que, no meu modo de pensar, o Ministério Público Militar tem que acompanhar, tem que zelar, tem que fiscalizar também. Então, vejam, me parece que o ordenamento está perfeitamente indicado ali na Constituição, evidentemente, não se querendo com isso, dizer que é um ordenamento que está fora da Carta Constitucional ou que colida com a Constituição de maneira alguma, muito pelo contrário, é um ordenamento trabalhado em cima da base constitucional que a projeta para o legislador infraconstitucional, mas que não deixa também de ter ou de necessitar de uma visão epistemológica. Então, o que nós vamos tentar aqui é trazer justamente o reconhecimento dessa base epistemológica antes da própria base jurídica. Lembrando que o professor Jorge Miranda, num dos seminários, festejados seminários do STM, sempre ocorre esse seminário, se não me engano foi o sétimo, ele esteve presente em Brasília e ele sustenta, inclusive, na própria página do STM, é disponível a todos que queiram ter acesso aos anais, inclusive o texto dele, que ele defende a existência de um direito constitucional das forças armadas. Ele não fala de um direito constitucional militar como precedentemente já falava Paulo Tadeu Rodrigues Rosa. Ele não fala disso, mas fala de um direito das forças armadas. Eu até prefiro a expressão mais ampla, direito constitucional militar, porque abrange todas aquelas instituições que são adjetivadas com o termo de militares. Então, me parece claro que um direito constitucional militar hoje é uma realidade para o arcabouço jurídico brasileiro e que deva ser trabalhado, inclusive para influenciar mesmo, para encaminhar decisões da Suprema Corte brasileira, que não tem uma doutrina tão trabalhada. Nós ainda temos uma literatura, apesar do esforço de alguns, nós temos uma literatura ainda muito aquém daquela que seria adequada para poder, inclusive, suscitar todas essas discussões e conduzir a decisões mais condizentes com esse ordenamento. Então, me parece aqui, trazendo aqui a colaboração do Canaris, me parece que a ideia de sistema é a base de qualquer discurso científico, e há que haver o mínimo de racionalidade na dogmática, a identificação de instituições com sistema de ações, de interações, ou do próprio direito como sistema de comunicações. Me parece claro que dentro dessa perspectiva não há como se duvidar de que o sistema castrense, seja em nível federal como em nível estadual, ele tem toda uma teia de relações, que são relações com múltiplas implicações, que não vão desde o acesso mesmo aos cargos, aos postos, às graduações, mas há também todo um contexto de institutos próprios que governam esse edifício. Isso tudo está ditado não só em normas próprias ligadas ao direito administrativo militar, que consideramos um dos braços desses Jus Militares, mas também ligado ao direito penal, ao direito processual penal, ao direito disciplinar militar, que eu considero uma disciplina autônoma, eu não trato o direito disciplinar como um direito administrativo puro e simples, eu entendo que seja um ramo à parte, e também outros ramos como o direito previdenciário militar e o próprio direito internacional dos conflitos armados, que hoje, mais do que nunca, tem sido utilizado, inclusive na preparação das tropas que vão atuar nas operações de garantia da lei e da ordem, ou especialmente naquelas situações em que o Brasil integra forças de paz. Mas vejam, ainda Canares, os fenômenos jurídicos implicam relações estáveis entre si. Essas relações facultam um conjunto de estruturas que permitem a consistência ontológica do conjunto. Seja qual for o labor teórico que sobre ele incida, o direito, ainda que relativizado segundo coordenadas históricas e geográficas, pressupõe, como que, uma concatenação imanente. E o papel do sistema no direito, enquanto realidade cultural, o direito deve ser conhecido para ter aplicação. a aprendizagem dos fenômenos jurídicos torna-se, assim, indispensável. Nosso direito militar precisa ser conhecido, precisa ser mostrado em todos os seus aspectos. E, obviamente, que essa consistência ontológica do conjunto, que dá essa ideia de unidade, que o sistema normalmente se pressupõe uma unidade, embora possa ter diferentes ramificações, ele é uma árvore, ele é uma árvore com seus diversos braços. e o próprio, o próprio, o teórico maior, vamos dizer assim, dentro dessa preocupação, o Canares bem indica isso, mesmo as coordenadas históricas e geográficas pelas quais se passou, você, se fizer uma análise do percurso histórico de todo o direito militar brasileiro, você vai perceber uma unidade ontológica, uma consistência. Você não vê, por exemplo, decisões sendo conflitantes, decisões se indispondo, contrariando outras decisões, enfim, você tem ali ramos que interagem, nós vamos ver as relações entre os diferentes ramos, sem que haja essas antinomias tão grandiosas. Há antinomias, sim, como dizia Jorge Alberto Romero, entre, por exemplo, o direito penal militar e o direito penal comum, mas não há antinomias entre o direito administrativo militar e o direito penal militar, exatamente porque há uma unidade dentro desse ordenamento que nós entendemos que exista com todas essas particularidades. Carl Lawrence, também, dentro da metodologia da ciência jurídica, ele comenta que a missão dos temas científicos é tornar visível e mostrar a conexão de sentido inerente ao ordenamento jurídico como um todo coerente. Para isso, serve a descoberta dos princípios diretivos e a sua concretização nos conteúdos regulativos, a formação de conceitos determinados pela função e de tipos jurídicos estruturais. Isso também está bem visível porque, na verdade, nós temos dois princípios que são já decantados em verso e prosa, que são justamente os princípios da hierarquia e da disciplina. Deles emergem todos os outros, com donor militar, decoro de classe, enfim, toda essa estrutura, a própria dignidade para o posto é um princípio porque, se ele for desafiado, é o único que autoriza que aquele oficial possa vir a perder o posto ou a patente mediante o processo competente. Mas é um princípio, o princípio da dignidade ou da compatibilidade para com o posto e com a patente. E é um princípio de índole constitucional, está inscrito aqui, mas é desdobrado desses dois princípios nucleares, que são as colunas de sustentação desse ordenamento jurídico, que são os princípios da hierarquia e da disciplina. Além disso, temos também os institutos que são fundamentais. Uma coisa que a própria Constituição aqui também define é a teoria do crime propriamente militar, porque há dispositivo em que se reconhece a possibilidade de que, nestes delitos, talvez pelo alcance que tenham, eles possam desafiar inclusive a prisão sem o flagrante ou sem a ordem judicial, dada a importância que se dá exatamente à teoria do crime propriamente militar. Então, a teoria do crime propriamente militar, por exemplo, nos traz dentro do direito penal militar um instituto essencial, único para podermos dimensionar a existência desse ordenamento, porque trata de institutos que não existem no sistema comum. O próprio penalista Eugênio Raul Zaffaroni, na sua obra Direito ao Penal Militar, ele chega a dizer que, no âmbito do direito penal militar, há institutos que são mesmo derrogatórios dos princípios do direito penal comum, dada a sua particularidade. Logo, são situações próprias que gravitam em torno de um ordenamento que é, por isso mesmo, um ordenamento particularizado. Ali também fica ali de Grispini, que o direito militar não é uma simples dependência do direito comum, já que, tendo por campo de estudo os fatos especiais, fica por isso o distinto do direito comum. É uma especialização, um complemento, pode-se assim dizer, mas apresenta um corpo autônomo de princípio, com espírito e diretrizes próprias. Mais adiante, nós vamos verificar com Cláudio Amin, por exemplo, quando trata do direito penal militar, que é um ramo especialíssimo do direito penal comum, criado com a finalidade de estabelecer regras jurídicas destinadas à proteção das instituições militares e o complemento de seus objetivos constitucionais. Essa especialização se justifica na medida em que entendemos que a sociedade civil tem como base a liberdade, enquanto que as instituições militares se fundam na hierarquia e disciplina seus princípios basilares. E Rui de Lima Pessoa, que foi ministro do STM, foi procurador-geral da Justiça Militar, um grande estudioso também, ele comenta sobre essa tríplice especialidade da lei penal militar, que se assenta, portanto, na especialidade da pena, na especialidade das formas e também, por que não dizê-lo, na própria especialidade do fato em si. Portanto, essa tríplice especialidade faz com que nós tenhamos isso para ficar apenas no âmbito penal, porque vocês tiveram a oportunidade de ver com Jorge César que hoje até já se discute a teoria do fato administrativo militar. O que até é interessante, porque tem as particularidades próprias. Não vejo isso como algo negativo, vejo muito pelo contrário como algo positivo, já que com isso você pode avançar nos aspectos próprios que governam essa realidade castrense. Nós não podemos pura e simplesmente, isso é fundamental, isso foi bem também aqui exposto pelo nosso colega Rote, quando ele discute esta postura, muitas das vezes muito liberal, de pura e simplesmente até contrariando a própria índole, por exemplo, do Código de Processo Penal Militar, se importar tudo aquilo que se produz no âmbito processual penal comum, esquecendo-se de que esse ordenamento particular, ele tem seus princípios e diretrizes próprias, logo, pura e simplesmente importar, não significa necessariamente que vai trazer a efetividade que a Justiça Militar deve ter. A Justiça Militar tem suas próprias metas, suas próprias perspectivas. Me parece claro que simplesmente adaptar o modelo do processo comum não resolve os nossos problemas. O que nós precisamos é de reformar a nossa legislação, trazendo sim a adequação de institutos que possam gerar uma melhoria do seu perfil. Vamos passar agora para outro aspecto importante que diz respeito aos aspectos ontológicos e deontológicos da especialidade militar. Quando nós falamos de especialidade militar, nós estamos falando daqueles que estão num âmbito ou numa ambiência ou num verdadeiro etos totalmente distinto de outras carreiras. Nós vamos ver mais à frente que o próprio Rudolf von Ehring é a luta pelo direito, ele evidencia muito claramente que enquanto para o militar está a honra na sua avaliação psicológica, para outras carreiras está, por exemplo, o latifúndio, está o crédito, está outros interesses. O militar tem a honra como sendo um dos seus elementos fundamentais de atuação. Eu até brinco, Fernando, dizendo o seguinte, que se você lê o Estatuto dos Militares, quando fala lá dos deveres do militar, você pode perfeitamente imaginá-lo como sendo um ser totalmente passível de ser canonizado. Porque se ele cumprir tudo aquilo que está descrito no Estatuto dos Militares, porque ali depois de dizer ter bom comportamento, ter respeito, ser camarada, atuar nisso, atuar naquilo, ter toda uma postura voltada para uma atuação 24 horas por dia dentro da essência castrense e, no final, ainda dizer assim, ser bom marido, cuidar da família, dos dependentes e, se necessário for, morrer pela pátria. Quer dizer, é um ser absolutamente eticamente inatacável. Eu até brinco em certas situações que estava lá aquela filha em dúvida dizendo para a mamãe, mamãe, eu estou aqui em dúvida, não sei se caso com o médico ou com o advogado ou com o militar e a mãe de pronto, minha filha, case já com o militar que está acostumado a obedecer ordens e arruma a cama como ninguém. Então, é dentro da essência do militar esse bril que forma essa psicologia especial mostrada por Orlando Carlos da Silva. É uma psicologia especial. Eu até digo que a farda, a farda, muitas das vezes, não cai bem para muitos que, infelizmente, depois que a põe se transformam. Mas o verdadeiro militar, aquele que realmente na essência tem a vocação, ele faz com que, segundo o site do comando do Exército, aquela farda seja a segunda pele que, como se diz, adere à pele irreversivelmente para sempre. Nem meu manto rubro-negro é assim, eu digo para você. Então, é algo que a gente verifica que o militar tem na essência essa postura, esse comprometimento que em outras carreiras não tem. E, por isso mesmo, é importante que o tratamento jurídico que é dado para o homem militar, seja no campo administrativo, seja no campo previdenciário, seja no campo dos compromissos internacionais, sejam diferenciados. Quando se tem uma promoção por bravura, por atuação meritória, está se reconhecendo um ato de valor invulgar daquele que está se superando. Isso é algo bonito. Quando se tem qualquer postura legislativa no sentido de reconhecer uma atuação de algum militar no campo das forças de paz ou mesmo no campo da beligerância, já que o Brasil lá esteve, não se faz mais do que reconhecer a atuação daqueles que entregaram as suas vidas na defesa da pátria. Então, todos esses aspectos precisam ser bastante evidenciados. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido porque eu estou aqui com o tempo. essa página talvez defina no aspecto deontológico a carreira militar, que não é uma atividade inespecífica e descartável ou um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista que nos condicione e autolimita até o fim. Ela não nos exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida nos impondo também nossos destinos. A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma irreversivelmente para sempre. Que bom que nós pudéssemos fazer com que as nossas vestes talares ou as nossas togas tivessem esse mesmo caráter, que ela aderisse à nossa pele. Infelizmente, está aí o CNJ tratando de diversas situações, está aqui o CNMP também que eu represento, mas tudo no sentido de dar rumos mais edificantes para o nosso Ministério Público e para o nosso Judiciário. Não existe hoje, pelo menos dentro daquilo que eu tenho percebido, nenhum espírito de torquemada, nenhum espírito de buscar culpados. Na verdade, os órgãos são recentes e o objetivo maior é, de fato, buscar caminhos, procurar pedagogicamente uma orientação que façam com que a nossa Justiça mais se acredite no cenário nacional, trazendo respostas ágeis, respostas adequadas para todos aqueles que são sedentos de Justiça. Isso em relação ao Ministério Público e em relação à magistratura que caminha de mãos dadas. Então, eu acho que muito boa hora esses dois órgãos de controle externo que aparentemente viriam para gerar uma certa tormenta, estão paulatinamente através dos seus regramentos, das suas resoluções, das suas recomendações e das comissões, criando espaço para se construir caminhos mais edificantes, tanto para o Judiciário quanto para o nosso Ministério Público. Aqui, então, está um quadro que demonstra bem que a ética militar se espalha por um sem número de implicações comportamentais, fazendo com que o militar se destaque em todos os aspectos na sua carreira, no dia a dia, e se obrigue, porque ele tem uma responsabilidade extraordinária a ponto de que a carreira que ele segue é relacionada a um serviço público essencial, impostergável e indelegável. Não se pode contratar militares para prestar segurança pública, não se pode contratar pessoas pura e simplesmente para substituir aqueles que são treinados à exaustão para uma atuação e uma dedicação fundamental. Eu iria falar mais uma coisa sobre a legitimação da lei do sistema jurídico militar, retratando aqui a importância de que a nação tenha a preocupação de que esse sistema, ele só existe porque a Constituição autoriza e o legitima, criando as condições e as bases para que, no âmbito positivado, possa repercutir toda aquela atuação essencial para a defesa nacional e para a segurança pública interna do país. Aqui tem, mais ou menos, uma taxonomia que nós... Uma classificação onde temos na base o direito constitucional, aliás, no topo dessa pirâmide e o direito militar com essas variantes do direito penal militar ou direito punitivo e estrito de senso, o direito processual penal militar, o direito administrativo militar, o direito disciplinar militar ou direito administrativo disciplinar militar, o direito previdenciário militar e o direito internacional dos conflitos armados. Felizmente, hoje, já há um reconhecimento, talvez aqui, das disciplinas que não tenha trato jurídico ainda muito amplo, nós temos o direito previdenciário militar e o direito internacional dos conflitos armados que não têm sido tão explorados, mas que mereciam um trato todo particular para poder evidenciar os aspectos que tangenciam de fato esse ordenamento. Eu iria tratar alguma coisa sobre os princípios, mas creio até que eles já tenham sido explorados em vários aspectos, mas dizer que no âmbito das cortes brasileiras, todos esses aspectos relacionados à aplicação dos princípios que fundamentam esse ordenamento jurídico já é absolutamente consagrado. Tanto é assim que até mesmo quando as práticas as práticas criminais afetam determinado bem jurídico diretamente, como no crime contra o patrimônio, muitas das vezes vai se reconhecer que por vias transversas também se atinge a hierarquia e disciplina, também se vulnera, porque o que acontece? Num edifício em que você tem que ter absoluta lealdade entre os seus pares, até porque nós temos que ter a coesão absoluta no seu âmbito, não é pensável que, por exemplo, haja furtos num soldado furte de outro. Por quê? Porque isso vulnera o princípio da lealdade, o princípio do respeito, da camaradagem, todos têm que estar absolutamente coesos no mesmo objetivo e se respeitando. Um indivíduo que trai a confiança do seu par, ele não é digno de merecer a confiança do seu companheiro para um esforço, por exemplo, de defesa, de segurança. Eu lembro aqui, estou a ler agora, o Espírito Militar, um antropólogo na caserna, onde nós observamos que desde a formação inicial, nos cursos mesmos da Amã, por exemplo, e esse livro foi escrito a partir de experiência dentro da Amã, os cadetes, eles têm o seu código moral de tal sorte que, por exemplo, não se admite que haja qualquer cola, porque aquele que cola, ele está traindo o outro colega que está estudando e os senhores bem sabem que a posição que o indivíduo vai ocupar na carreira depende da posição que ele obtiver no curso. Então, todos ali chegam com forças iguais e não podem, portanto, trair-se uns aos outros de tal sorte que aquele que trai, que é flagrado traindo a confiança dos seus pares, ele termina, por assim dizer, sendo, de certa forma, queimado, ele fica queimado entre os seus pares. Enfim, nós teríamos muitos outros aspectos a retratar em relação a essas particularidades do ordenamento jurídico militar, mas ele ainda está em gestação, ele está sendo construído, o Rote falou uma série de situações próprias do processo penal militar, questões que exigem alterações, o Jorge César falou sobre a questão relacionada à transação no âmbito administrativo, e aí nós vamos verificando que esse edifício que está em gestação, embora a justiça seja de tão longa experiência, a justiça militar, nem por isso ela não necessite de ser sempre revisitada em seus conceitos, em suas bases epistemológicas, de maneira tal que o recado que nós queríamos deixar era justamente nesse sentido, que todos nós possamos refletir a teoria do ordenamento jurídico militar com todos os seus aspectos próprios, para que as interpretações que demandem dos tribunais das justiças militares, elas possam refletir todos esses aspectos que a própria Constituição autoriza que sejam reconhecidos e compreendidos quando na feitura das leis pátrias, que vão reger a atuação das forças militares. Por isso, eu queria agradecer pela valiosa atenção e me coloco à disposição para qualquer outro questionamento. Obrigado. 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 Doutor Antônio Pereira, boa tarde. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui na nossa justiça militar do Estado de Minas Gerais. Aproveitando que, apresado estudioso, tratou da questão do ordenamento jurídico, foi mencionado que a Constituição Federal, tem as exceções, ninguém será preso em flagrante, se não em flagrante de elito, por onde escritam, exceto as transgressões e os crimes propriamente militares. Afinal, esses crimes propriamente militares e transgressões, previsão de lei estrito senso, ou seja, vinda exclusivamente do poder legislativo, ou lato senso, vinda do poder executivo, como acontece atualmente com o regulamento disciplinar do Exército Brasileiro? Essa é uma vexata question. Mas, vejam, o Supremo não enfrentou, não é, Paulo? Se Roma não enfrentou, você não pode colocar o seu amigo numa situação tão inquietante. Olha, veja bem, se nós formos analisar ao pé da letra, no meu modo de pensar, deveria ser a lei em sentido estrito, e não por decreto, como está, se nós fôssemos analisar. Mas, como o direito é rico nas interpretações, e há quem interprete e autoridades também do assunto, de que o decreto-lei era a lei em sentido formal da época, ela teria sido recepcionada pela Constituição. E, portanto, nesse sentido, não haveria inconstitucionalidade hoje em a Justiça aplicar o decreto-lei nº 1001, de 1969, com as previsões que ali estão enunciadas, embora a minha maior preocupação nem seja esta, porque esta até talvez já esteja superada. Até porque, se não tivesse superada, a superada estaria, porque nós não podemos anular todos os processos que já foram julgadas com base nessa visão. Se o Supremo, em nenhum momento, ele pronunciou qualquer entendimento contrário, me parece claro que a recepção àqueles decretos, tanto do Código de Processo Penal Militar quanto da Lei Penal Militar, estão bem encaminhados. O que mais me preocupa é a ausência de uma concepção própria do que seja crime propriamente militar. Nós temos hoje apenas a concepção doutrinária, de bons doutrinadores, como V. Exª, Rout, Frederico, que, aliás, tem uma obra específica sobre esse assunto. Então, o que me preocupa é a ausência de um conceito, que seria, talvez, fundamental, como também a ausência de determinados conceitos, como, por exemplo, função de natureza militar, que hoje é uma questão que nos incomoda muito, porque você lança as Forças Armadas para atuações de garantia da lei e da ordem, expõe todo um contingente militar, há diversas situações de risco, há incremento de risco de toda a ordem, e, no entanto, quando é para processá-lo e julgá-lo, submete ao crivo de uma justiça que, com todo o respeito, não tem, no meu modo de pensar, o conhecimento daquela atuação funcional. Então, se quer expor as Forças Armadas, se querem expor, que exponham. Tudo bem, está lá na nossa Constituição, embora não tenha o decreto de intervenção, formalmente falando, essa cooperação é algo que a gente não sabe o nome inúris do que seja isso, mas faz um decreto de cooperação, autoriza a movimentação de forças que são destinadas principalmente para a garantia da lei da ordem e defesa nacional para atuar em situações como aquilo que se denunciou no cimento social. Ou seja, há, no meu modo de pensar, e isso, o João Rodrigues Arruda, que Deus o tenha, não deixava de colocar, colocou no livro O Uso Político das Forças Armadas, uma aberrácia e o Finis Leges claramente aí definido, porque não está amarrado na Constituição, não há intervenção, você não pode empregar, no meu modo de pensar, se não faliram os meios que aquele Estado-membro reconhecidamente pediu socorro porque faliu, mas pede apenas a colaboração. Então, hoje, as Forças Armadas estão sendo utilizadas à torta e à direita em todas as circunstâncias, e, no entanto, não me parece que elas tenham sequer a garantia de que o seu soldado será depois processado e julgado pela Justiça própria atendendo a todas essas peculiaridades. Em boa hora, a Lei Complementar 117, ela, pelo menos, deu um retoque na maquiagem, mas a mim não me convence de que tenha resolvido. A coordenação pediu, então, teremos mais uma pergunta em razão do tempo, até porque temos a solenidade em comemoração aos 77 anos da Corte Mineira. Asegurada a palavra à ilustre doutora. Obrigada. Doctor, eu queria falar acerca da necessidade que há hoje em dia do estudo por parte do direito militar de cada estado acerca do direito dos conflitos armados a nível internacional. eu sou instrutora, preparadora de boinas azules, de los cascos azules en español de la ONU. Então, nós damos um módulo que as Naciones Unidas nos dão que é específicamente de DICA, ou seja, de direito internacional dos conflitos armados. E é algo muito interessante porque as Forças Armadas de as Naciones Unidas estão integradas por Ejército, Força Aérea e também Marina de Guerra no caso de Perú. E Brasil tem uma amplia participação em operações de paz. Hago um parênteses aqui, vocês foram um dos primeiros países na América do Sul com forças de paz. Mas, eu acho interessante o que você mencionou porque quando eu tenho alunos que, obviamente, de distintos países, chegam militares a prepararse nos centros de treinamento para operações de paz, têm um desconocimento do DICA, do direito internacional dos conflitos armados. e a ONU nos dá a nós, como instrutores, um módulo específico para isso. Então, qual seria desde a sua perspectiva já que vocês, como muitos são juezes também, e professores, e abogados, e consejeros neste caso, que é o que está faltando desde a perspectiva do estudo do direito militar, neste caso, de Brasil, e se podemos chamar também a América Latina, perdão, para que chegue sem uma amplia preparação ou uma profunda preparação, por exemplo, os capacetes azules, já quando falamos, digamos, a nível internacional, porque Brasil tem uma presença de operações de paz a nível do mundo. Há algo específico desde a perspectiva do direito militar, eu não sou especialista em direito militar, assim que estou aprendendo muito aqui de suas palestras também, mas qual seria, digamos, esse fator predominante que estaria faltando desde a perspectiva do direito militar, desde a perspectiva de vocês, de vocês? eu agradeço, muito obrigado, eu agradeço, eu penso assim, que hoje nós temos uma academia ainda preconceituosa com o direito militar, o estudo de direito militar, eu fui professor universitário e, enfim, não podia abrir a boca para falar sobre direito militar, não existia essa disciplina e tudo mais, me parece que nós temos que tentar criar essa cultura do ensino do direito militar, que é um direito que, na verdade, me parece que é um direito que se volta para analisar todos os aspectos relacionados a um conceito que é um conceito macro e que não pertence apenas aos militares, mas a todos os cidadãos de um país, que é o conceito de defesa nacional, quando se fala de direito militar, nós não estamos tratando só de aspectos jurídicos relacionados à atuação de um militar no seu dia a dia, tanto aspectos administrativos, penais ou previdenciários, enfim, nós estamos tratando de aspectos relacionados ao esforço, à preparação, a toda uma estrutura que se volta para resguardar a pátria, no seu aspecto mais amplo, a soberania de um país, mas tudo o que envolve isso, que não é pouca coisa. Tanto é, professora, que havia discussões anteriores sobre, por exemplo, questões de por que existia uma justiça militar em tempo de paz, por que não existia justiça militar só em tempo de guerra, e, olha, vejam que as questões chegam a tal ponto, e por isso que nós estamos hoje dentro deste contexto de uso e abuso do emprego das Forças Armadas, que na Fundação Getúlio Vargas, já desenvolvendo um curso, envolvendo sociólogos, antropólogos e tudo mais, que é Forças Armadas no Cone Sul, avaliando, inclusive, o vosso país, Chile e outros países da América, se dizia, por exemplo, numa das conclusões, que, face à ausência iminente de risco de conflagração, que se poderia utilizar as Forças Armadas para atuações do dia a dia de uma cidade, por exemplo, até talvez compartilhando o esforço dos integrantes das polícias militares, ou coisa que o valha. Então, me parece claro que nós temos os que somos protagonistas e não podemos abrir mão disso, da justiça militar, os operadores de direito militar, aqueles que realmente vestem a camisa, que realmente gostam de atuar nesse contexto, nós temos que mostrar a realidade, apresentar, então, escrever sobre o assunto, produzir eventos como esse, seminários internacionais. Olha, eu estou tentando dar a minha contribuição até a Leymar, que nós estamos na... Vamos agora para a terceira turma de direito militar em Angola, que é um país recém saído lá dos escombros do conflito interno, 28 anos lá em uma luta fratricida, e eles estão construindo a ordem jurídica deles lá. E estão bebendo na fonte do direito militar brasileiro, porque estão vendo que o nosso direito, apesar de ter todas as dificuldades, as críticas, etc., é um direito que está sólido há mais de 200 anos. Pode ter os ataques, mas nenhum ataque até hoje, salvo a monografia do Hélio Lobo, Sabres e Togas, salvo esse trabalho que é profundo, que tem críticas sérias e realmente você pode compreender bem, salvo algumas críticas feitas pelo Esmeraldino Bandeira e tudo mais, que se aplicavam em 1915, 1913, não mais nos tempos contemporâneos, nós não vemos como hoje o Brasil, nas condições que ele vivencia dentro do Estado Democrático, você pensar em não ter uma justiça militar ou um direito militar estruturado. Vejam que as Forças Armadas, no capítulo constitucional em que elas estão escritas, elas são responsáveis por todas as outras instituições do país. Então, Rui Barbosa já dizia, uma pátria que confia mais em suas leis do que em seus soldados, cedo prepara sua derrocada. agradecemos então ao nosso iluso palestrante. Antes de eu passar a palavra para o cinema analista, eu queria fazer um breve comentário que caminha na direção da sua pergunta. Eu tomei nota aqui, o doutor Duarte disse, direito militar tem que ser conhecido. E aí eu fiz uma segunda pergunta, como fazermos para que o direito militar seja conhecido? E aí eu quero dar dois ou três exemplos de como o Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo para que o direito militar seja conhecido e tenho certeza que Minas está fazendo. Nós temos juízes, juízes de direito do juízo militar lá no Rio Grande do Sul, porque é uma peculiaridade diferente aqui em relação a Minas, as auditorias lá são descentralizadas desde 1957, a auditoria de Santa Maria é descentralizada em Santa Maria, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. a juíza do direito do juízo militar começou a licionar na faculdade e aos poucos ela foi envolvendo a direção da faculdade e inseriu no currículo da faculdade direito militar. Houve um avanço. Da mesma forma, outro exemplo que nós estamos fazendo, um trabalho também dos juízes de direito do juízo militar de Porto Alegre nas universidades e faculdades lá da capital do Rio Grande do Sul através da função de mestre, de professor. Eles começam dando aula e logo em seguida colocam no currículo a matéria de direito militar. Mas como nós estamos fazendo para motivá-los? É simples a nossa estratégia. O tribunal, a corte, o segundo grau, sai do tribunal e vai às faculdades e leva as sessões de julgamentos até as faculdades. e levando as sessões de julgamentos à motivação e aí nós partimos para o convênio. Recentemente, acertamos um convênio e está em construção de um convênio com a UNISC, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul. E também, o primeiro grau sai do seu plenário e vai fazer julgamentos nas universidades. Então, são dois exemplos que eu quero dizer o que estamos fazendo nesse pequeno universo de participação buscando essa caminhada uniforme para que o direito militar, que eu concordo com a Vossa Excelência, ele é desconhecido e aí está a nossa grande, grande luta. Torná-lo conhecido, aí nós vamos ter mais condições de fazer o enfrentamento àqueles que são contrários à nossa. Eu queria fazer aqui um cumprimento especial ao nosso querido ministro Barroso, que nos prestigia com a sua presença. É um ministro jovem e que tem um terreno muito fecundo pela frente. É uma capacidade, é um dos grandes protagonistas da Justiça Militar e em quem eu tenho certeza que muitos aqui depositam grandes esperanças nas mudanças que se avizinham. Eu queria compartilhar, já tenho dito isso nas rodas, nas conversas pessoais, mas eu gosto de assumir minhas posições em público, ao vivo e a cor e sempre. Nós depositamos muita esperança em Vossa Excelência em mudanças no cenário da Justiça Militar brasileira, inclusive na ampliação de competência que eu acho fundamental. Muito obrigado. Neste momento, o juiz coronel PM, Sérgio Antônio Debrun, entregará o diploma ao palestrante. Obrigado. 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 Neste momento, faremos aqui o breve sorteio de três revistas do Ministério Público Militar, obedecendo ao mesmo critério que fora feito anteriormente. convido aqui o senhor juiz coronel PM, Sérgio Antônio Debrun, que na folha de número um, dos números um a trinta e dois, sim, senhor. Número dezoito, Luiz Henrique dos Santos. Maria do Socorro Leal. Convidou o senhor para fazer a interação ao coronel. O senhor é da folha de número um a trinta e quatro. O senhor é da sorte de treze. O treze não está. Não está presente. Não está aqui, mas não está inscrito. Trinta e quatro. O Ronei O Alisson Barbosa. O senhor é da folha de número um a trinta e quatro. Obrigada. Adriana Nilman, França Lima. Amarildo Alves da Silva. Amarildo Alves da Silva. Convido para compor a mesa o senhor juiz, Paulo Adib Kacebe, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da mesa para dar continuidade aos trabalhos. Nós queremos, então, renovar nossos agradecimentos ao nosso ilustre juiz, corrigedor da Justiça Militar de Minas Gerais, doutor Fernando, pelo convite. Doutor Duarte me roubou a minha manifestação para saudar o nosso ilustre ministro, mas as palavras do doutor Duarte são as minhas, doutor Barroso. E para descontrair um pouco o ambiente, o doutor Barroso é um amigo da Justiça Militar Estadual, amigo, naquela palavra da essência, de que significa fraternidade, de auxílio, mas não auxílio, para levantar pessoas que estão com dificuldade. amigo no sentido fraterno, amigo de continuar sendo amigo sempre. E o doutor Barroso, quando era juiz auxiliar do CNJ, numa fase muito difícil da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, em 2008, nós tivemos uma série de dificuldades. não sou bom contador de piada, mas vou fazer essa piada. E nós nos socorremos, o CNJ nos ajudou muito, nós tínhamos dificuldade, não tínhamos computador, estava com dificuldade, isso em 2008. E o doutor Barroso fez um kit de equipamentos de informática no CNJ, e mandou para Minas, São Paulo, e Rio Grande do Sul. e nesse kit veio para o Rio Grande do Sul seis servidores. E eu fiquei muito feliz. Aí digo, olha, o CNJ está mandando para nós seis servidores. Aí alguém me perguntou, quando ele se apresenta? Era servidores de TI, de tecnologia de informação. Só para descontraíram. Doutor Barroso, doutor Rotti, não podia deixar de dar um abraço. E a minha saudação, Ilúcio, corrigedor. A Justiça Militar do Rio Grande do Sul faz no curso de extensão em Direito Militar que estamos realizando lá, neste momento, em convênio, doutor Rotti. Vossa Excelência sabe, e é professor, é palestrante, com a escola da magistratura, escola hoje do Poder Judiciário Gaúcho, escola da Júris, que hoje é a escola do Poder Judiciário Gaúcho. Mas eu agradeço aos juízes aqui que estão dando aula, sendo palestrantes, na figura do que eu costumo dizer do doutor Mourão. O meu reconhecimento. Tenho a honra, então, de apresentar aos senhores, com muita satisfação, o ilustre palestrante, já anunciado pelo protocolo, que é o juiz Paulo Adib Kacebe, que vai discorrer sobre o tema Casos relevantes na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Antes, porém, doutor Kacebe, vou fazer a leitura de breve, currículo. Haja visto que, vossa Excelência, é um doutrinador, um conceituado professor, e um grande magistrado da Justiça Militar Paulista. Doutor Kacebe é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor titular de Direito Constitucional dos cursos de mestrado e graduação da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, professor convidado da Universidade de Lodz, Polônia, em 2006, 2007, 2001 e 2014, professor convidado em 1997 e 2001 de Direito Constitucional do curso de pós-graduação Master of Comparate Law de Alabama e Estados Unidos, ministrou diversas palestras no exterior, como, por exemplo, em Portugal, Argentina, Bahamas, Turquia, Peru, entre outros, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, é conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Foi vice-presidente da Federação Interamericana de Advogados, Capito de São Paulo, desde sua fundação em 2002 a 2008. É autor dos livros Federalismo, Aspectos Contemporâneos, São Paulo, 1999, e diversos artigos publicados em jornais e revistas especializadas. E processos ativos ou atuação em comissões permanentes e temporárias. São Paulo RT 2008 e que foi citado por duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta em Constitucionalidade nº 4029 em 8 de março de 2012. Em 14 de novembro de 2008, tomou posse como juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, oriundo do 5º Constitucional, classe dos advogados, e exerceu o cargo de corrigidora geral da Justiça Militar no bienio de 2002 a 2003. Foi eleito presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para o bienio de 2014 a 2015. A palavra com vossa excelência, ilustre magistrado Paulo Adib Kassé. Boa tarde a todos. Cumprimento presidente da mesa, caríssimo amigo, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, juiz coronel Sérgio Brum. Cumprimento o ministro Barroso, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades presentes, e o eminente magistrado deste Tribunal de Justiça Militar, anfitrião de Minas Gerais, Fernando Armando, destacado constitucionalista e um dos organizadores deste evento, graças apenas à generosidade dele, é que eu aqui estou. Portanto, a culpa é dele. Assim, em breve, quando já estiver cansado a todos, vocês poderão reclamar com o doutor Fernando Armando. Cumprimento todos os amigos que aqui revejo, Frederico, nosso Edmundo, Paulo Tadeu, Marcelo, todos os magistrados aqui de Minas Gerais, uma saudação especial a este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nesta data festiva de seu aniversário, e que teremos uma merecida comemoração. A honra maior por vir aqui é exatamente por ser o momento da comemoração deste aniversário, deste Tribunal Militar. Faço ainda uma saudação especial ao doutor Ronaldo João Rotti, juiz da Justiça Militar de São Paulo e tenho acompanhado a sua atividade, não só como grande doutrinador do direito militar, mas lembrando o que foi dito há pouco, então é preciso fazer justiça a quem faz justiça, o doutor Rotti tem sido o cruzado do direito militar e da Justiça Militar nas escolas e universidades em São Paulo. Só este ano eu já perdi a conta da quantidade de simulados de audiências militares, de sessões da Justiça Militar e que ele tem realizado em universidades, universidades de grande porte, não só em escolas da própria Polícia Militar, mas em universidades, inúmeras, incansavelmente, então é preciso que se faça justiça aqui e esse reconhecimento público, que não é fácil, chama o Conselho, instrui o Conselho, a doutora Silvia é uma grande advogada na área de Direito Militar lá em São Paulo, também sempre participando desses eventos, então é preciso que se faça justiça a essa grande atividade de difusão da Justiça Militar. E isso sempre foi assim, se eu estou em algum lugar, estou dando aula em algum lugar, lá está o doutor Rote, é, de lá o doutor Rote, é o papel de divulgação. E, nesse mesmo sentido, permitam-me também dizer, lembrar que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo criou recentemente a Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo, que também, além de promover a capacitação e formação dos seus servidores e magistrados, atende também ao público externo, já começou a firmar convênios com entidades internacionais para a divulgação do Direito Militar e da Justiça Militar. feitas essas considerações, procurarei não cansá-los demais. O meu propósito é traçar um panorama geral da disciplina constitucional da Justiça Militar e, exatamente, nos pontos em que há alusão à competência da Justiça Militar, lançar algumas questões que temos enfrentado em São Paulo e alguns pontos, algumas posições firmadas pela Justiça Militar de São Paulo, que pode até coincidir com a de outros estados ou não. E, a mim, sempre me encanta falar um pouco sobre Justiça Militar, porque a minha atividade acadêmica sempre foi associada ao direito constitucional. E a proximidade entre a função militar e o direito constitucional é embrionária. Na realidade, desde que houve a mais rudimentar sociedade política na história da humanidade, se identificou como atribuição típica do chefe da sociedade política, a função militar. Portanto, essa é uma atividade que já nasceu como matéria constitucional. E, desde que houve na história da humanidade uma organização militar mínima, já houve também uma justiça militar, ainda que rudimentar. De tal modo que os historiadores, não é preciso ir à doutrina de direito militar, mas os historiadores mostram exemplos incontáveis na história antiga, na história medieval. E não é à toa até mesmo o apelido que digo, costumo dizer, grandioso da justiça militar, de justiça castrense. Uma alusão a castros, acampamentos e fortificações militares romanas, e que os romanos difundiram por todo o seu império. Não é à toa que, até hoje, as cidades inglesas, porque lá chegou o Império Romano, que terminam por Chester ou Sester, é porque foram acampamentos militares romanos, como Manchester. Vem de Castro, e onde já se sentia o ar da justiça militar. E assim foi a sua evolução. Evoluiu lado a lado com o próprio direito constitucional. É matéria constitucional típica. é função típica do Estado, a função militar, assim como a função policial. Desta forma, a Constituição de 88, democrática, trouxe no Brasil o fortalecimento da justiça militar. Fortalecimento em oposição à Constituição de 67 com a emenda de 69, que havia enfraquecido principalmente a justiça militar estadual, ao proibir a criação de outros tribunais militares, além dos já existentes, o aniversariante de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Foi a Constituição cidadã que restaurou a força da justiça militar no Brasil. E, de forma contundente, o que ainda tornou-se mais sintomático com a emenda 45 no âmbito estadual. Não há Constituição no mundo que tenha dado a ênfase e a força à justiça militar que deu à brasileira. E, repito, é justamente a Constituição democrática de 88 que deu esta força à justiça militar. Como todos sabem, a Constituição inicia a disciplina da justiça militar a partir do artigo 122. E, ali, como costumam dizer, a Constituição fez referência apenas à expressão justiça militar. não especificou são órgãos da justiça militar da União. A Constituição, nesse momento, diz são órgãos da justiça militar. Inciso 1, Superior Tribunal Militar, mantendo a expressão que vem desde a Constituição de 1946, porque, antes, era esse tribunal denominado de Supremo Tribunal Militar, com as críticas de Pontes de Miranda, que entendia que só o Supremo Tribunal Federal, e, se é Supremo, é porque não há outro igual ou superior. E, com isso, a Constituição de 1946 acabou por alterar a denominação de Supremo Tribunal Militar para Superior Tribunal Militar, mantendo o Supremo apenas para o Supremo Tribunal Federal. E, a Constituição de 1988 manteve a mesma expressão e previu, no inciso 2, tribunais e juízes militares instituídos por lei. Evidentemente, que não seria absurda a interpretação de que este dispositivo constitucional seria uma referência à justiça militar em geral. E, portanto, também a estadual teria tido uma previsão genérica nesse dispositivo, até com referência a tribunais e juízes militares. Por que não seria absurda esta interpretação? Porque o poder judiciário tem caráter nacional, diferentemente dos outros dois poderes. Como o Supremo Tribunal Federal cansou de frisar, o pacto federativo voltado ao poder judiciário se desenha de modo diverso do que em relação aos outros dois poderes. Tanto que a Constituição tratou do poder legislativo dos Estados, do poder executivo dos Estados, no tópico em que trata da organização do Estado, a partir do artigo 18, mas não do judiciário estadual. No tópico em que a Constituição trata da organização dos poderes, a partir do do artigo 44, a Constituição trata do poder legislativo federal apenas, do poder executivo federal apenas, e de todo o poder judiciário, tratando de modo uniforme todo o poder judiciário, de tal modo que existem distinções de natureza entre os parlamentares nas várias esferas da federação, entre chefe de poder executivo nas várias esferas da federação, mas não entre magistrados. Os parlamentares federais têm garantias que os municipais não têm. Imunidade prisional, imunidade processual. O presidente da República, chefe do executivo federal, tem garantias que o chefe do poder executivo estadual não tem. As prerrogativas dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 86 da Constituição decorrem da chefia de Estado, portanto, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não podem ser estendidas a governadores. Não podem ser presos até sentença condenatória, não podem ser responsabilizados durante o mandato por atos estranhos, exercícios, suas funções. São garantias que decorrem da chefia de Estado. Portanto, o chefe do poder executivo federal tem prerrogativas que o chefe do poder executivo estadual não tem. Em relação ao judiciário, isso não acontece. juiz é juiz. Esteja ele ligado à órbita federal ou à órbita estadual. Tem as mesmas prerrogativas, sujeitam-se todos aos mesmos impedimentos. Por isso, como disse o Supremo, assim como o poder soberano do Estado é unoindivisível, a jurisdição também é unoindivisível. e só se fala em justiça federal e justiças estaduais em razão de uma repartição racional de tarefa, de trabalho de mesma natureza, que é a função jurisdicional. Foi uma opção de divisão de trabalho, a divisão em justiça federal e justiça estadual, da mesma maneira que entre justiça comum e justiça especializada. Então, o poder judiciário tem caráter nacional, ele é uno. Então, é preciso tomar cuidado, inclusive, com a interpretação do princípio federativo quando voltado ao poder judiciário. Por isso, absurda não seria a interpretação de que o artigo 122 é extensível também à justiça militar estadual. Ah, mas já há previsão no 125 da justiça militar estadual. Realmente, nada impediria a interpretação de que o 122 trata de forma genérica e o 125 de forma específica. Mas, enfim, prevalece o entendimento de que o 122 trata apenas da justiça militar da União. Portanto, nos deparamos com um modelo constitucional ainda não implementado. Porque, pela Constituição de 88, o superior tribunal militar teria realmente um papel de tribunal superior, inclusive, do ponto de vista processual, não só status. prevendo aí naquilo que o José Afonso da Silva, inspirado nos autores italianos, chama de norma constitucional de eficácia limitada, da modalidade institutiva e impositiva, porque a imposição da criação de instituição não é uma faculdade, que seriam esses tribunais entre os juízes e o superior tribunal militar. como é uma norma constitucional ainda não implementada, na verdade, aplica-se o sistema precedente em que o superior tribunal militar atua do ponto de vista processual com a competência de tribunal de apelação. Então, esse é o resultado da interpretação segundo a qual esse artigo 122 está distrito à justiça militar da União. E aí, o artigo 123 disciplina especificamente o superior tribunal militar. Mais uma vez, eu enxergo no artigo 123 da Constituição não algo restrito ao STM, mas no momento em que o artigo 123 trata da composição do superior tribunal militar prevendo a composição mista com militares e civis, é possível identificar nesse dispositivo constitucional um princípio informador de toda justiça militar nacional, que é o princípio da composição mista, uma característica brasileira que deu certo. e insisto com a conjugação das experiências da área militar especificamente e da área jurídica, promovendo que hoje no cenário internacional do direito constitucional se debate sobre o tema de diálogo entre juízes. esse é um tema da moda no direito constitucional, o doutor Fernando sabe bem, o diálogo entre juízes, sobretudo no plano internacional, que gerou as expressões como transconstitucionalismo, na Europa o constitucionalismo multinível, porque além das constituições dos estados nacionais, existem também os tratados constitutivos da União Europeia e os tribunais constitucionais de cada estado e os tribunais internacionais, muitas vezes lidando com mesmas matérias e o que deve prevalecer e o que não deve prevalecer. Temos, portanto, a ideia de que vivemos num momento em que, mais do que nunca, há necessidade do diálogo entre juízes, entre tribunais de um mesmo estado, de estados diferentes e até tribunais nacionais e tribunais internacionais. O que Marcelo Neves chama no Brasil de transconstitucionalismo, a ideia de que, no mundo globalizado, os tribunais não podem mais julgar, solucionar as questões que lhes são postas isoladamente, com os olhos voltados apenas para a sua estrutura interna, mas há necessidade de manter um diálogo permanente com outros tribunais para saber como os outros também se posicionam sobre as mesmas matérias antes de formar a sua própria convicção. O que no Brasil é algo que ainda se engatinha, na América Latina, se engatinha porque nós temos, sem dúvida, nos tribunais brasileiros, muitas referências nas suas decisões a decisões de cortes internacionais e de estados estrangeiros. O próprio Supremo Tribunal Federal. Quantas e quantas vezes o Supremo Tribunal Federal fundamenta suas decisões citando a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão? Trouxe de lá o princípio da reserva do possível. Quantas e quantas vezes o Supremo Tribunal Federal fundamenta suas decisões com base em decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos? Quantas e quantas vezes o Supremo Tribunal Federal fundamenta suas decisões em jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como aquela que reconheceu que, para o exercício da profissão de jornalista, não há necessidade de curso superior em jornalismo? Só que o que nós percebemos, na verdade, no Brasil e nos outros países da América Latina, não é um autêntico diálogo entre juízes, não é uma interação, mas uma influência, e nisso há diferença. Por que nós não reparamos a contrapartida? Eu não vejo o Tribunal Constitucional Alemão citando as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo a Suprema Acordo dos Estados Unidos citando decisões de tribunais europeus, mas não vejo citando decisões da América Latina ou do Supremo Tribunal Federal. Portanto, que o diálogo seja interação e não mera influência, para que isto não seja uma mera subserviência dos tribunais latino-americanos aos tribunais europeus e dos Estados Unidos. por isso a importância dessa interação. Uma interação que no âmbito da justiça militar já nasce na sua estrutura interna, provocando um diálogo autêntico entre juízes, entre figuras de origem diversa, o militar e o jurista que promovem em plena sessão, seja em primeiro grau nos conselhos de justiça, seja nos tribunais, esse diálogo autêntico entre juízes. E o que se faz hoje entre os tribunais, com observância das decisões uns dos outros? Quantas vezes o Tribunal Justiça de São Paulo, Justiça Militar de São Paulo, nos cita decisões do Tribunal Justiça Militar do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do STM, e assim uns com os outros? Temos aí um autêntico diálogo entre juízes e temos isto como uma lição interna. Nós aprendemos a dialogar, algo que não existe até nos outros segmentos do Poder Judiciário. Nós, da Justiça Militar, nascemos aprendendo a dialogar graças ao princípio da composição mista que está na Constituição e que informa toda a nossa Justiça Militar. É importante ter isso presente até na análise dos subsequentes dispositivos constitucionais, como este aqui. A Justiça Militar aos juízes da Justiça Militar. Porque, no momento em que a interpretação foge, há um verdadeiro descaminho do resultado. Foge para a seara da Justiça Comum. Isso se percebe perfeitamente na interpretação dada pelos tribunais da Justiça Comum às decisões que envolvem Direito Militar, aos casos que envolvem Direito Militar. Bom, o artigo 124, como todos sabem, estabeleceu o critério de definição de crimes militares. Para a Constituição, o critério é raciônio e legis. A Constituição optou por não definir o que é crime militar. mas consagrou que a competência para processar e julgar crimes militares é da Justiça Militar. Portanto, havendo crime militar, a regra é a competência da Justiça Militar. Por isso, o Tribunal de São Paulo, por maioria, seguiu a linha do doutor Rotti naquela questão dos inquéritos policiais militares na esfera dos crimes dolosos contra a vida com vítima civil. A competência para os atos pré-processuais continuou na Justiça Militar, porque a Constituição fala em competência para processar e julgar. Portanto, quando houve a transferência para a Justiça Comum, para o júri, é da competência para processar e julgar, mas não dos atos pré-processuais. Exatamente. Enfim, a lei recebeu da Constituição a competência para definir o que é crime militar. E por que eu cito isso? Apenas para compartilhar com todos que estão aqui uma aflição, que é a interpretação que tribunais superiores, que são da Justiça Comum, não o STM, mas STJ e Supremo Tribunal Federal, muitas vezes fazem na matéria militar. Porque, se a Constituição transferiu, e isso é uma opção política do Constituinte, transferiu para o legislador comum a definição do que é crime militar, isso já deixou de ser matéria constitucional. Portanto, todas as decisões, infelizmente, restritivas à atuação à competência da Justiça Militar, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a meu ver, são indevidas, porque sequer deveriam ter sido recebidas do Supremo Tribunal Federal, porque não é matéria constitucional, elas dizem respeito ao famoso artigo 9º do CPM. não é uma discussão de matéria constitucional, é uma discussão de matéria legal. Portanto, não caberia ao Supremo Tribunal Federal restringir, como tem restringido, a competência da Justiça Militar, como nesse caso, no artigo 9º, por exemplo, inciso 2, a linha A, militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade. Evidentemente, respeitando posições contrárias, e se aqui falo de forma um pouco incisiva em relação a posições firmadas pelos tribunais superiores, a jurisprudência da Justiça Militar de São Paulo tem seguido a linha de que, nesses casos, há a competência da Justiça Militar. O STJ e o STF infelizmente seguem em linha diversa. O STF sequer deveria apreciar, repito, porque não é matéria constitucional. A Constituição transferiu a lei a essa definição, então não deveria chegar isso ao Supremo. E o STJ, como é formado só por civis e não por civis que convivem com militares, como acontece na Justiça Militar, não tem a compreensão global dos fatos que permitem uma decisão final, que é o resultado do exercício da jurisdição, mais justa. Por que eu estou me referindo a isso? Porque só aquele que convive no âmbito da Justiça Militar, que convive com militares, entende que, muitas vezes, um evento criminoso que, aparentemente, não tem a menor relação com a atividade militar, pode, sim, ocultar um problema que nasceu dentro do quartel. Obviamente, essa conjectura sequer passa no jardim de um tribunal civil, exclusivamente civil. Daí a importância de que, realmente, da importância da Justiça Militar no julgamento dos casos previstos no inciso 2 da linha A, na amplitude prevista pelo próprio dispositivo. um outro exemplo também preocupante é o que está na linha C, militar em serviço ou atuando em razão da função, comissão de atividades militares, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformada ou civil. Bom, aí, mais uma vez, temos também decisões dos tribunais superiores que subtraem nossa competência. Como, por exemplo, a famosa posição do Superior Tribunal de Justiça em casos de acidente de trânsito. De novo, insistindo na competência da Justiça Comum e a Justiça Militar de São Paulo insiste na competência da Justiça Militar. Enquanto for possível insistir, é próprio da natureza militar, lutar, com as armas que o regime democrático e o processo judicial democrático nos oferecem. E o outro caso, que, por enquanto, aí sim, por enquanto, nós temos o respaldo dos tribunais superiores. Crimes cometidos por policiais militares no policiamento de trânsito. Há a tese de que essa não seria função propriamente militar e, portanto, os crimes cometidos pela polícia militar no exercício dessa atividade não deveriam atrair a competência da Justiça Militar. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo firma a posição no sentido de que é competência da Justiça Militar e que é função de natureza militar, aliás, hoje, por previsão legal, porque está no Código de Trânsito, está no artigo 23, portanto, está previsto por lei. Aliás, tudo aquilo que é exercido pelos militares como atribuição é função própria dos militares, segundo a concepção daquele momento histórico e da política legislativa ou regulamentar, como função de polícia ambiental. O que me preocupa é a ADIM, que está no Supremo Tribunal Federal e que me foge o número, talvez o ministro Barroso 289, que discute no âmbito das Forças Armadas e que foi comentado aqui na hora das perguntas, eu não sei se o Duarte comentou antes, a previsão na lei complementar que trata da matéria da competência da Justiça Militar para julgar os militares federais por crimes cometidos no exercício da garantia da lei da ordem. Porque, evidentemente, depois será possível fazer um paralelo. E essa é uma matéria curiosíssima, porque o artigo 142 da Constituição, ao prever as atribuições das Forças Armadas, prevê a defesa da pátria, a defesa dos poderes constitucionais e a garantia da lei da ordem. Em relação à defesa da pátria e dos poderes constitucionais, isso, evidentemente, desde os primórdios da humanidade, constitui o objeto da função militar. é a função de defesa nacional diante do inimigo externo. Mas a função de garantia da lei e da ordem, isso é uma referência, evidentemente, ao cenário interno, o que gerou a discussão. Portanto, nesse momento, as Forças Armadas atuariam com função policial. E aí, as duas correntes doutrinárias, a abrangente e a restritiva, a interpretar em que momento isso poderia ocorrer. A corrente restritiva, entendendo que as Forças Armadas só poderiam atuar com função policial para garantia da lei e da ordem, nos casos previstos pela própria Constituição, porque esta seria a interpretação mais condizente com o regime democrático, que pressupõe um controle político do Congresso Nacional do emprego das Forças Armadas na ordem interna e com função policial. E aí, quais seriam as circunstâncias que a Constituição expressamente prevê? Intervenção Federal, mediante o decreto formal de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. As três circunstâncias sujeitam o ato da União ao controle político do Congresso Nacional e ainda suspendem a tramitação de proposta de emenda à Constituição. A corrente abrangente seguiu linha diversa, sustentando que não haveria nada na Constituição que atrelasse uma coisa à outra e que, portanto, seria possível admitir o exercício de função policial para garantia da lei da ordem pelos militares federais, independentemente dessas circunstâncias. A legislação complementar que disciplinou a matéria seguiu a linha da corrente abrangente. Primeiro a lei complementar 97 de 99 e depois a mais recente lei complementar 136 de 2010. Entendendo que basta o reconhecimento pelo poder público estadual da insuficiência, inexistência ou impossibilidade de atuação das forças de segurança locais. E aí, sim, o Estado pede a União e a União autoriza a ação das forças armadas com função policial sem a necessidade de decreto interventivo ou de decreto de estado de defesa ou de decreto de estado de sítio. Portanto, não são suspensas as propostas de emenda à Constituição e não há o controle pelo Congresso Nacional. Mal ou bem, essa é a posição que vingou na legislação complementar com a complacência, por enquanto, do próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, para essa posição que vingou, a atuação das forças armadas com função policial para garantir a lei da ordem é função tipicamente militar. inadmissível será a tese da incompetência da justiça militar. Não sei como o Supremo definirá, mas, se o Supremo definir de forma contrária, nós teremos uma flagrante incoerência. porque, se o Supremo definir de forma contrária, então terá que dizer também para o Presidente da República, agora, a partir de agora, em casos de graves ondas de violência nos Estados, como já ocorreu no Rio de Janeiro ou em greves da Polícia Militar na Bahia e outros Estados, tem que decretar intervenção federal. E aí eu quero ver, porque, depois da Constituição de 88, jamais houve um decreto de intervenção federal, porque isso gera uma inimizade permanente entre os partidos que controlam a União Federal e o Estado-membro envolvido. Isso marca o currículo do governador. Portanto, quero ver como esse nó será desatado e espero que, em benefício da Constituição e da Justiça Militaria, um outro ponto que eu queria destacar e o tempo talvez não permitirá, mas como estou aqui na presença do presidente do TJM do Rio Grande do Sul e, cinco minutos elásticos, porque o relógio do doutor Brum é elástico, então eu vou fugir desse artigo, porque, eu apenas ia comentar na sequência a previsão do parágrafo terceiro, rapidinho, do parágrafo terceiro do artigo 125, que diz que a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, Justiça Militar Estadual. É só lembrar, já que esse dispositivo está no meio do caminho até chegar no parágrafo quarto, é um problema pelo qual passou o TJM Rio Grande do Sul e pelo qual passou o TJM de Minas Gerais. Estamos passando. Parece que essas coisas são permanentes. quem manda ser Justiça Militar não é guerreira, então tem que passar sempre por isso. Aqui é uma visão que eu lanço à discussão, sei que é polêmica, mas que acho importante lançar sobre essa matéria. Bom, a Constituição prevê aí, usando mais uma vez as expressões que ficaram conhecidas no Brasil pelas mãos do José Afonso da Silva, temos aí também uma norma constitucional de eficácia limitada, mais especificamente do tipo institutiva e facultativa. Faculta-se aos Estados a criação da Justiça Militar. A criação. Uma norma... Todas as normas constitucionais hoje, segundo a posição da doutrina contemporânea, elas têm eficácia jurídica. Diferentemente da doutrina clássica, da doutrina Cooley, em que entendia que as normas constitucionais não autoexecutáveis seriam normas não jurídicas, todas as normas constitucionais têm eficácia jurídica e o que varia é o grau de aplicabilidade. Portanto, no momento em que o Estado-membro atende ao que estava previsto na norma constitucional de eficácia limitada da Constituição Federal, ele deu eficácia máxima à norma da Constituição Federal. Ora, poderá, então, ocorrer, posteriormente, o recuo ou a retrocessão legislativa? será que o Estado-membro que permitiu que a Constituição Federal tivesse eficácia máxima, poderá ele, agora, ousar, extinguir, recuar e reduzir a eficácia da Constituição Federal? o nosso federalismo não autoriza essa concepção. Havendo a criação da Justiça Militar Estadual, isso vale para outras normas facultativas, em que não há previsão expressa da extinção, uma eventual extinção só pela própria Constituição Federal. Enfim, é uma tese que eu sei que é polêmica, mas que, à luz do nosso modelo federativo, ela pode ser razoável. Seguindo adiante, aproveitando os outros três minutos do relógio do Dr. Brum, me permite-me passar adiante, é que esse é um método didático que eu costumo usar em palestras, essas fotografias, portanto, para V. Exª não há necessidade. O parágrafo 4º. Compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei? Aqui há uma repetição do 124, crimes militares definidos em lei. Não precisava, porque já está no 124, mas é aquela interpretação, o 125 trata da Justiça Militar Estadual. Nem precisaria, porque a competência para legislar sobre direito penal é da União, como está no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Mas, por cautela, aí está no meio os crimes militares definidos em lei. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competentes e tiros sobre a perda do posto da patentes oficiais e da graduação das praças. Rápidas observações para finalizar sobre esse dispositivo. e as competências aí previstas. Em primeiro lugar, em relação à previsão de ações judiciais, contratos disciplinares militares, em São Paulo, nós temos uma auditoria exclusivamente cível, que nós chamamos cível no sentido de não penal. Ah, mas um tribunal pode dispor dessa forma? Pode. O Supremo Tribunal Federal há muito tempo disse que a competência do poder legislativo para dispor sobre organização judiciária não invade a definição da especialidade das varas, porque isso decorre da autonomia administrativa do poder judiciário. Então, a criação de vara depende de lei, de iniciativa exclusiva do judiciário, mas a definição da especialização da vara depende do tribunal. por isso São Paulo definiu que entre suas auditorias uma será exclusivamente cível. E uma peculiaridade que gostaria apenas de comentar e própria da área militar é a figura do que nós chamamos de habeas corpus civil para arrepio dos criminalistas. Alguns criminalistas querem condenar a pena de morte aqueles que usam a expressão habeas corpus civil, mas prevaleceu na primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo a ideia de que, primeiro, é civil porque o objeto protetivo de proteção não lida com o direito penal, mas sim com o direito administrativo disciplinar. Como a Constituição diz que não se admite a habeas corpus na área militar em matéria disciplinar, e o Supremo já entendeu salvo no que diz respeito ao controle de legalidade, isso mostra que, em primeiro lugar, a Constituição tratou diferentemente civis e militares no que diz respeito à liberdade de locomoção, prevendo que a liberdade de locomoção do militar é mais restrita que a dos civis, inclusive com essa restrição a habeas corpus. Portanto, se o objeto desse habeas corpus é o direito disciplinar, não é o direito penal, esta é uma ação civil e não é uma ação penal, porque se protege a liberdade de locomoção, mas sob o prisma não penal e sim disciplinar. Sendo assim, a posição que prevaleceu do ponto de vista processual é de que a esta ação não se aplica à legislação processual penal. a tese lançada e acolhida, pelo menos pela primeira Câmara, porque na segunda não houve discussão em relação a isso, é a de que, sendo uma ação civil, mas uma ação constitucional, um REIT constitucional, porque visa a proteção de um direito fundamental, ainda que mais restrito, mas é direito fundamental, a liberdade de locomoção, é um dos REITs constitucionais. Portanto, é exatamente o caso em que se permite a aplicação da analogia. Aplicamos, então, para o habeas corpus civil o que está na Lei nº 8.038,90, segundo a qual aplica-se ao habeas data e ao mandado de injunção o procedimento do mandado de segurança enquanto não surgir lei específica. Ao habeas data já há lei específica. Ao mandado de injunção ainda não. E é o que o Supremo tem feito. Aplica ao mandado de injunção o procedimento do mandado de segurança com alguns ajustes que o Supremo entende que seriam peculiares ao mandado de injunção, como, por exemplo, não admite eliminar em mandado de injunção. Portanto, nós aplicamos exatamente ao habeas corpus civil o procedimento do mandado de segurança. evidentemente que o habeas corpus civil só pode ser impetrado para questionar um processo disciplinar ainda em curso que envolve uma transgressão que permite a imposição de uma sanção que atinge a liberdade de locomoção. Se for um processo que envolve uma transgressão disciplinar abstratamente que permita a sanção exclusória e aí a questão não é liberdade de locomoção, aí havia mandado de segurança e não é habeas corpus civil. Mas, se for possível, abstratamente, a imposição de permanência disciplinar de detenção é possível com o habeas corpus civil e é o rito do mandado de segurança. Então, essa é uma peculiaridade que eu queria expor. Uma outra, ainda, vejam que a censura militar até nisso é elegante. Só para encerrar aqui, eu vou cortar aqui uma parte e só para concluir, saindo esses milhões de desenhos, aqui eu transcrevi em três tópicos, eu dissequei o parágrafo quarto. Por quê? Uma questão discutida no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, e que restringe a competência da justiça militar. Faço referência à famosa figura do processo de perda de graduação de praça, decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Seguindo a decisão do Supremo, lá atrás, Sepúlveda pertence de que esta é uma norma constitucional de aplicabilidade imediata, não depende de regulamentação, o parágrafo quarto do artigo 124, temos entendido que, havendo o trânsito de uma condenação criminal e uma representação então oferecida pelo Ministério Público perante o tribunal competente, que é o Tribunal de Justiça Militar, é possível processar e julgar esta representação como um processo de natureza especial. Não é um processo penal, é um processo de natureza especial, é autônomo, que tem como fato gerador uma condenação criminal transitada em julgado, mas a sua finalidade não é de natureza penal. Ela envolve exatamente aquilo que foi dito pelo Duarte, a marca da atividade militar, que é a honra, que é o decoro. qual o objetivo desse processo? É verificar se aquele fato gerador, que é a condenação criminal transitada em julgado, atinge ou não o decoro militar. É isso que se analisa na representação para a perda de graduação. Portanto, se aquele fato gerador faz do graduado indigno para permanecer com a graduação. Esse juízo de valoração é típico de justiça militar, composta por militares e não da justiça comum. Por que enfatizo isso? Primeiro, nós entendemos que esta competência decorre diretamente da Constituição e não do 102 do Código Penal Militar, que foi derrogado ao prever nos casos de condenação criminal por pena superior a dois anos. Portanto, nós admitimos representação mesmo se a condenação foi por pena inferior, porque a previsão é diretamente da Constituição que não faça restrição. Segundo lugar, nós admitimos essa representação tenha ocorrido a condenação criminal na justiça militar ou na justiça comum. se a justiça comum comunica ao Ministério Público e o Ministério Público oferece a representação para o tribunal, nós conhecemos da representação e julgamos. O Supremo Tribunal Federal afirmou posição em sentido contrário. Se a condenação criminal transitada em julgado foi da justiça comum, a competência é da justiça comum. O que eu digo é uma falta de compreensão do que se faz na análise do processo de perda de graduação. Já não é mais um processo de natureza penal. O que se avalia aí é a violação ou não ao decoro militar. Esta terceira parte em nada se relaciona às anteriores. Nós temos no parágrafo 4º três competências da justiça militar distintas, mas não é a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Como não vai dar tempo, vou usar uma estratégia dos meus tempos de advocacia, não é, doutora Silvia? Não dá para falar na palestra, aproveito as perguntas. Obrigado a todos. Queremos agradecer a brilhante palestra do ilustre constitucionalista e juiz presidente do Tribunal da Justiça Militar do Estado de São Paulo, doutor Adib Kacebe. Pedimos discursos pela forma como utilizamos para chamar a atenção, mas vossa excelência sabe que à minha frente eu estava olhando a organização do evento e já estava me sinalizando. Então, nós temos um compromisso a cumprir e nós entendemos o importante. Antes de eu passar a palavra ao serionalista, tomei nota de uma palavra que vossa excelência falou no início que eu quero dividir com a plateia. Diálogo. Diálogo entre juízes, diálogo entre instituições, diálogo entre tribunais. Por que eu quero falar isso? Por que a Justiça Militar do Rio Grande do Sul não aplica a Lei nº 9.099? E nós tivemos uma questão muito dura recentemente, há uns dois anos atrás, eu fui o caminho condutor, no primeiro momento perdi, no segundo momento ganhei mais um adepto na questão dos dois princípios, o princípio da coisa julgada e o princípio do juiz natural. A minha defesa era que o princípio da coisa julgada em relação à Lei nº 9.099 deveria prevalecer. E aí eu encerro. O diálogo foi feito com o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e a jurisprudência veio lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Era essas minhas considerações, cumprimentando mais uma vez o ilustre professor Paulo Adílio Cacete. Neste momento o juiz Coronel PM Sérgio Antônio de Brum entregará o diploma ao palestrante. de Justiça de São Paulo. Obrigado. 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 Em razão do adiantado da hora porque todos os senhores e as senhoras têm conhecimento da solenidade em comemoração aniversário desta Corte. De comum acordo com a coordenação deste brilhante evento nós vamos abrir a possibilidade de uma pergunta. Como não há pergunta vou usurpar o tempo. só uma última consideração uma questão que continuamos lutando a natureza da decisão da Justiça Militar no Conselho de Justificação. Nós insistimos que o Conselho de Justificação é um processo diferente que chamamos judicial e forme porque ele nasce administrativo nasce a área militar da administração militar e só depois torna-se judicial porque a Constituição previu a vitalicidade dos oficiais militares federais e estaduais. O 42 estende as prerrogativas dos 142 parágrafos segundo e terceiro aos militares estaduais. então a vitalicidade diferentemente da mera estabilidade significa que aquele contemplado pela garantia só pode perder o cargo por decisão judicial. É o que ocorre com os oficiais. E o processo que visa a perda do posto da patente dos oficiais como todos sabem é o conselho de justificação que tem a sua primeira fase na administração militar. Mas a partir do momento em que o poder executivo oferece a representação para o tribunal competente no âmbito estadual se houver tribunal de justiça militar é o TJM se não houver é o TJ da justiça comum esse processo passa a ser judicial. A citação a manifestação da defesa a sustentação oral a julgamento. Portanto o judiciário nesse momento profere uma decisão de natureza judicial e nem poderia ser diferente porque o poder judiciário tem como função típica jurisdicional. A função administrativa do judiciário é atípica. O judiciário só exerce função administrativa e só julga processo administrativo em relação a seus servidores. O poder judiciário não profere decisão administrativa sobre servidor de outro poder e os militares são servidores do executivo e não do judiciário. Ora, por incrível que pareça uma interpretação absolutamente desconectada das noções básicas de separação das funções dos órgãos do Estado chegou a prevalecer no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal a posição de que é decisão de natureza administrativa, o que, evidentemente, reduziria o número de recursos. Insistimos que é decisão de natureza judicial, primeiro ponto, e fizemos um trabalho intenso no Superior Tribunal de Justiça, já houve um fruto, uma decisão recentemente no STJ em que houve uma mudança. No STF ainda não. E houve uma decisão recente também, mais uma vez, confirmando a ideia de que é uma decisão administrativa. Então, esse é um ponto, é mais uma luta da Justiça Militar nessa matéria. E, só para finalizar, brindar os Estados que têm Tribunal de Justiça Militar, porque, com isso, ocorre a verdadeira depuração da Polícia Militar, porque, como eu costumo dizer, os bons militares gostam da Justiça Militar, os maus militares odeiam a Justiça Militar. E, as notícias trazem aqui o exemplo de um Estado que não tem Tribunal de Justiça Militar, Rio de Janeiro, major que recebeu um milhão em salário, e aqui uma referência. O Conselho de Justificação dele ficou três anos, três anos no TJ. E os três TJM's julgam isso em tempo recorde. São Paulo é uma média de 80 a 90 dias. Aí, TJ do Rio, três anos. nós temos uma média de um a dois oficiais nos últimos três anos, excluídos da corporação com a perda do posto da patente, por mês em São Paulo. Matéria agora de 3 de novembro da Folha de São Paulo, nos últimos dez anos no Rio de Janeiro, apenas sete. E, olha, eu fiz uma pesquisa pessoal, encontrei um. é que aqui eu acho que o jornalista juntou a decisão de perda do posto da patente com decisão que determina a reforma. Colocou no mesmo balaio e aí o total foi sete. Aí bateu com a pesquisa que eu tinha feito. Então, só para mostrar aí a diferença onde há e onde não há justiça militar. Agradecemos, doutor Cassetti. Falava para o senhor e o senhor analista. As senhoras e senhores, o certificado para quem ainda não apanhou se encontra à recepção e à disposição. Os coordenadores e patrocinadores do curso agradecem a presença de todos aqueles que nos prestigiaram neste primeiro curso de atualização em direito militar. Convidamos a todos para participar da solenidade de entrega do colar e da medalha do mérito Judiciário Militar por ocasião da comemoração dos 77 anos da Justiça Militar de Minas Gerais, que será realizada hoje às 17 horas no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, situada na rua Dia Base, número 200, bairro Prado. O Tribunal de Justiça Militar colocará uma van à disposição dos convidados para conduzi-los à Academia da Polícia Militar. Uma boa tarde. Aplausos da Polícia Militar da Polícia Militar da Polícia Militar